Paripi.net Galera, apareça, vai ser maravilha Com muitos convidados Eu to com uma galera aqui de Paripi.net Que é essa galera maravilhona que veio de prestigiar E foi sucesso Então se a galera quiser ver o vídeo da banda Repique de Cote Acessar o www.paripi.net Pode ir lá galera Valeu, tchau tchau E aí Que é chamada do Brasil Eu quero ver essa galera balanço Que é, que é samba novo E tem vestido Pelo mundo precisa ser bater E aqui Que é, que é samba novo Que é, que é muito mexido E tem tropicona que é senti ser bater Que é uma nova serota como já quer Quando ela mexe com a do gleichzeitig E tem só uma bandeira da bomba que sova curanderia toda a copé Olha que razão, eu quero você Que mas calma não vai Olha que sequa, que chama Com este que não vai 9 É samba, é samba, é samba, é samba, é samba É samba, é samba, é samba, é samba, é samba Tudo é fita, o carinho é suor, mas nesse samba ninguém pode mais parar Eu vou ver com o samba, é samba, eu quero ver essa galera Vem! Eu sou a barbinha que me mexo no ar Conheço o samba, não sei o que eu achei Conheço todo o mundo because o samba não mexe Tela saca todo mundo já quer Conheço todo o mundo more Conheço o samba madeira nas... Conheço a boca e pique a saída no PE Conheço o samba cuando mexe Música E fiquem de corte!